O sorteio foi realizado no pátio da Nacional Gás e contou com a presença de funcionários e do presidente do grupo Magnolia, João Moreno Rolim. Na ocasião, foram sorteados um fogão e uma geladeira. Eu fico feliz em estar aqui, hoje sorteando, tenho os dois Felizardo que ganharam os dois prêmios e estamos aqui exatamente fazendo isso, sempre nós fazemos o bem da nossa clientela e com certeza vai ter mais prêmios até o fim do ano. As sorteadas foram Francisca dos Santos do Nascimento, moradora do bairro Coeb, que ganhou o fogão. Já a geladeira foi para Maria Medrado de Souza, do Parque Santa Cruz. A promoção Magnolia dá um gás na sua cozinha, teve início no mês de dezembro do ano passado e há uma oportunidade da empresa de agradecer aos clientes pela credibilidade conquistada ao longo dos anos. A idealização é exatamente no sentido de mostrar a relação que existe estreita entre a Nacional Gás, aqui local representado pelo grupo Magnolia, e ao mesmo tempo da ideia da valorização e da importância que tem a nossa clientela. Por essa razão, nós estamos nesse reconhecimento e valorizando essa nossa clientela que nós estamos aqui trazendo essa promoção. Há mais de 30 anos atuando na região, a empresa, que faz parte do grupo Magnolia, realiza um trabalho focado na total satisfação do cliente e é uma das líderes em vendas de gás de cozinha e gás industrial na região. A marca Nacional Gás, juntamente com o grupo Magnolia, são marcas fortes e que têm um futuro brilhante no decorrer de todo esse 2015, né? Com certeza, na segurança de que é um produto de boa qualidade. E quanto às promoções, é bom o cliente ficar atento. Outras ainda devem acontecer ao longo do ano. É o que garante o auditor da empresa. Como essa parceria pode e deve ser fortalecida, no decorrer do ano de 2015, com certeza nossos consumidores podem aguardar que haverá novas promoções. E aí E aí